Boa noite e seja bem-vindo para o 23º vídeo do Desafio Eu Faço Meu Mundo. Além dos 365 dias, eu resolvi que, uma vez por mês, eu vou imputar uma área, um aspecto da minha vida que precisa ser mudado para eu me tornar mais produtivo e conseguir realizar os 5 anos de conquistas profissionais em apenas um ano. Amanhã eu começo a parte saudável, a parte que eu vou mudar hábitos de sono, hábitos de exercício, hábitos de alimentação, algo que eu não sou nada bom hoje, nada preocupado, mas que eu vou fazer com que a minha rotina absorva isso. Então, hoje eu passei pelo que eu chamo do efeito pré-jaca. O que é o efeito pré-jaca? Pré-mudança de hábito, você enfia o pé na jaca. Já que amanhã eu ia começar a regular a minha alimentação, adivinha o que eu fiz hoje? Comi duas sobremesas, tomei Coca-Cola até dizer chega, comi pra caramba. E eu não estou sentindo nenhum prazer por isso. E quantas vezes você faz isso? Sei lá, você vai parar de fumar e resolve fumar o dobro do que você fumava logo antes de começar. Você vai fazer uma dieta como eu e come pra caramba, como se fosse uma despedida. Despedida. Mas uma despedida do quê? Você não vai ter tanto prazer assim. Eu acho, inclusive, que eu vou fazer um vídeo mais detalhado, usar o vídeo semanal pra explicar isso. Se você concorda ou tem alguma ideia, coloca aqui embaixo, comenta nesse vídeo. Mas hoje eu passei por esse tal efeito pré-na-jaca. Enfiei o pé na jaca logo antes de começar uma mudança de hábito. E, de verdade, não valeu a pena. Não precisava disso. Já não tenho prazer e só me afastei, dei cinco passos pra trás pra chegar perto da minha meta. Devo estar com quase um quilo a mais. Forte abraço. Até amanhã.